Oi amores, a Erika tudo bem com vocês? E hoje eu vou ensinar uma sobremesa fácil, rápida e que vai apenas 3 ingredientes. Espero muito que vocês gostem da receitinha. Então se vocês querem aprender, não saem daí e vem comigo! Então pra começar essa receita, meus amores, em uma panela acrescente duas caixas de leite condensado. E duas caixas de creme de leite. Agora é só ligar nosso fogo. E com o fogo médio, vamos ficar aqui mexendo esses ingredientes até começar a querer desgrudar do fundo da nossa panela, tá bom? Sempre mexendo. E vale lembrar que sempre mexendo os ingredientes, porque ele acaba subindo pra cima por conta do creme de leite e leite condensado. E se você não ficar mexendo e deixar em fogo médio, ele vai acabar derramando aí no seu fogão, tá bom? Então sempre mexendo pra não queimar também e não estragar a sua receitinha. E enquanto eu vou misturando aqui os ingredientes, já deixe aqui nos comentários de que cidade você tá me assistindo, porque eu gosto muito de saber até onde os meus vídeos estão alcançando. E olha só, meus amores, começou a parar de subir pra cima. Começou a querer desgrudar do fundo da nossa panela. Já vou desligar aqui meu fogo. E o ponto ideal desse creme é esse aqui, como vocês podem ver, tá vendo? Ó, ele cai e com mais mesmo assim demora a cair, tá? Da nossa colher, ó. Ó, tá vendo? No finalzinho começa a demorar a cair da nossa colher. Então depois que ele esfriar, ele vai firmar bem, tá? Então agora eu vou transferir esse creme para uma travessa. Então como eu disse pra vocês que eu vou brincar aqui com essa receita, eu vou acrescentar uma xícara de gotas de chocolate ainda com esse creme quente, tá? Pra poder dar uma derretida aqui nessas gotas. Agora eu venho com uma colher e misturo dessa forma aqui, ó. Então agora eu vou esperar esse creme dar uma leve esfriada aqui na bancada mesmo, pra depois levar na geladeira, pra não levar ele diretamente quente do jeito que tá, tá? Aí depois que ele der uma leve esfriada, eu levo na geladeira por uma hora, pra gelar bem, ficar mais gostosa essa receita. E depois eu volto com o resultado final. E receitinha pronta. Agora é só tirar aquele pedaço e mostrar pra vocês de pertinho como que ficou a sobremesa maravilhosa. E olha só que receitinha top das galáxias. Vale muito a pena se fazer na casa de vocês. Deixa a notinha de 0 a 10, tá bom? Deus que abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!